Tá aí o ônibus do Atlético chegando aqui agora no hotel em Caxias do Sul e hoje tem a novidade, né? O time já com o uniforme de roupa nova, né? Da Adidas, o time já treinou com o uniforme novo em Belo Horizonte E amanhã estreia em jogo, né? Contra o Juventude, então ali, ó, o time tá chegando agora aqui em Caxias A Itatiaia presente aqui na chegada do ônibus do Atlético e a grande novidade, né? Hoje o uniforme novo, jogadores já com o uniforme, o agasalho, porque tá frio aqui em Caxias do Sul O uniforme da Adidas amanhã tem a estreia do uniforme de jogo do Atlético, o time já treinou com ele hoje, 1º de julho A partir de agora, o Atlético de Adidas e o Turco Mohamed trouxe todos os titulares Diferentemente do último jogo, que o Galo foi com um time bem alternativo, quase todo reserva A tendência de que o contrário aconteça aqui amanhã, se for preservar é um ou outro titular na questão física Galo chegou! E a Itatiaia presente aqui no Sul do Brasil, acompanhando o Galão da Massa amanhã É Atlético e Juventude na Rádio de Minas, então você se inscreva aí no canal da Rádio de Minas Lógico, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com os seus amigos, com a família E é lógico, também ative o sininho pra receber as notificações do Atlético, as notícias do Galo Sempre em primeira mão aqui na Itatiaia Vem com a gente, pessoal!